Olá pessoal, tudo bem? Então aproveitando que a gente está de férias, eu e minha esposa Patrícia vim fazer o teste ergométrico nela. Para quem não sabe, o teste ergométrico é um dos exames mais importantes da cardiologia, se não o exame mais importante. E por quê? Porque o teste ergométrico é o exame de prevenção de infarto. Então é um exame que a gente utiliza de rastreio para avaliar se o paciente tem artéria entupida no coração, artéria entupida nas coronárias, que é o entupimento das coronárias, que quando ocorre então o entupimento, que leva ao infarto agudo do miocárdio. Então o paciente às vezes está com uma lesão de 60, 70% nas artérias do coração, ele vai infartar daqui um ano ou daqui dois anos. Eu já consigo detectar, através de alterações eletrocardiográficas que ocorrem no exame, se o paciente tem baixo, moderado ou alto risco para doença arterial coronariana. Assim a gente consegue abordar antes que o paciente infarte, e ele não vai sofrer das consequências do infarto agudo miocárdio. Então e você? Você já fez o seu teste ergométrico esse ano? Pois deixa aqui nos comentários se você fez o seu teste ergométrico. Mas vamos lá? Começar o exame? Mas antes, o que a gente vai fazer? Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Então a gente vai fazer o teste ergométrico, né? Já estava na época da doutora Patrícia fazer o exame de esteira, que é o exame de prevenção de infarto. Então a gente vai iniciar aqui o exame. Lembrando que o teste ergométrico não é só importante como um exame de prevenção de infarto, mas também um exame importante para avaliação de arritmias que são induzidas por esforço. Avaliar a questão da pressão arterial, se a pressão arterial se eleva demais durante o esforço ou não. Dependendo, a gente tem que investigar mais a fundo para ver se o paciente não é hipertenso. Avaliação de alguns casos até de síncope de desmaio que podem estar relacionados à arritmia cardíaca. Então tem inúmeros diagnósticos que a gente consegue fazer através do teste ergométrico, que é um exame que inclusive a gente faz aqui na Clínica Iano. Para quem não sabe, a Clínica Iano está aqui em Dayatuba, aqui do lado de Campinas. Então a gente faz além do teste ergométrico, fazemos também o router, mapeamento, avaliação de marca passo, eletrocardiograma. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos começar o teste ergométrico. Vou mostrar na prática para vocês como é que funciona o teste ergométrico. Então o paciente entra na sala, já está ciente, já entrega um papel com todas as orientações, como é que tem que ser a vestimenta, para vir vestida adequada para poder realizar o procedimento. Eu peço para o paciente então tirar a blusa, pendurar a blusa ali por favor. Então aqui tirou a blusa pessoal, a pessoa pode vir ou de top, que é o mais adequado, tem gente que não tem top e pode vir de sutiã mesmo. Por que tem que ficar exposto a essas partes aqui? Porque são os locais em que eu vou colocar o eletrodo. Então é importante que a pessoa venha com a vestimenta adequada, com tênis adequado, também um tênis de caminhada ou de corrida, para facilitar aí essa questão da realização do exame. Vou pegar aqui os eletrodos. Então aqui pessoal, os mesmos eletrodos que a gente usa em monitorização em hospital, enfim, é o que a gente vai fazer aqui para a realização do teste de ergométrico. É parecido com a realização de um eletrocardiograma, exceto por uma derivação a mais que é a CM5, que é uma derivação importante também para avaliação. Aqui na questão do colarzinho não está pegando, mas se estivesse pegando o paciente teria que tirar ou jogar lá para trás, então já facilita aqui para nós. Vou posicionar aqui os eletrodos adequadamente. Bom, posicionados os eletrodos é a colocação dos fios, esses cabos que vão conduzir a corrente elétrica do coração da paciente e eu vou conseguir interpretar, saber se tem a artéria entupida do coração, saber se está fazendo alguma arritmia, qualquer tipo de alteração. Lembrando que para você que às vezes tem medo, que nunca dor de esteira, saiba que existe um protocolo adequado para cada tipo de paciente. Então você é atleta, por exemplo, um atleta que corre 40 quilômetros ali numa maratona, já vou colocar um protocolo mais agressivo. Agora chega você aqui, uma senhorinha de 80 anos, que anda já com uma certa dificuldade, logicamente que eu não vou colocar o mesmo protocolo que eu coloco para um atleta. Então o protocolo é adaptado para cada tipo de paciente, para que todos os pacientes consigam realizar o exame sem maiores problemas. Pode ficar diferente para a esteira, segurar com as mãos aqui, por favor. Uma coisa também que é importante é que a cada dois minutos, aí depende do protocolo, o protocolo que eu utilizo a cada dois minutos, eu vou aferindo a pressão arterial do paciente, justamente para acompanhar essa evolução. Porque para quem não sabe, o esforço faz com que aumente a pressão arterial. Então a gente vai acompanhando de dois em dois minutos para ver se vai aumentar demais, se vai estar dentro do normal. Uma coisa até de mau prognóstico é quando a pressão ao invés de subir, ela baixa durante o esforço. Aí a gente tem que ficar até mais esperto, investigar o porquê que está acontecendo. Porque o normal é a pressão se elevar, a pressão ela subir durante o exercício. Vamos ver se a patroa está bem no condicionamento físico. Diz ela que é atleta, está indo em crossfit, essas coisas aí. Está meio que ganhar a vermelha. Está um zé. É, então... Vamos lá. Vamos ver como é que ela está. Acho que está bem, ela sempre ganhou de mim, na verdade. A pressão arterial está de criança, em 11 por 7. Muito bom. Então vou começar aqui a realização do exame, tá? Vai manter com os braços segurando todo o tempo aqui, tá? A esteira vai começar devagar. Aos poucos vai aumentando a inclinação e a velocidade. Talvez no final, dependendo do teu condicionamento físico, você vai ter que dar um trote. E você que vai ditar o limite do exame. É lógico que se houver qualquer alteração significativa aqui, a gente pode pensar em parar o exame antes. Mas senão é você que vai ditar o limite, tá? Puxa o ar para mim e segura. Segura. Pode soltar. Agora respira rapidamente pela boca. Está ok. Vamos lá, então? Vou começar a esteira, tá bom? E aí, na hora que você cansar, você me avisa que a gente encerra o exame. Como eu sei que ela faz exercício físico, eu já vou colocar um protocolo razoável, digamos assim. Não é o mais puxado, mas um protocolo que realmente é acima do esperado para a idade dela, que eu sei que ela vai conseguir. Vamos lá, vamos começar. Então, aqui não tem segredo, né pessoal? Eu vou acompanhando a pressão arterial, vou acompanhando todo o desenho eletrocardiográfico do paciente. Qualquer alteração, infradesnivelamento, supradesnivelamento, dependendo das alterações, eu tenho que parar precocemente o exame. Arritmias, né, que são arritmias malignas, por exemplo. Muitas vezes eu tenho que interromper o exame. Dependendo do valor da pressão arterial que o paciente também passa a ter. Esforço induzido, eu tenho que parar o exame. Tem os critérios todos que a gente utiliza. Mas basicamente, esse é o exame que eu consigo ver se tem a artéria entupida no coração. Então, tem exame mais importante que esse? Dá pra contar nos dedos aí se tem um exame que salva mais vidas do que o teste de ergomédia. Então, vamos lá. Aqui deu um minuto e meio, a frequência cardíaca ainda é bem baixinha. Pelo jeito, o condicionamento dela tá boa. A gente sabe que quando a frequência cardíaca eleva rapidamente, que geralmente o paciente tá mal condicionado. Aquele paciente que a frequência cardíaca vai se elevando devagar, tende a ser aqueles pacientes com condicionamento físico melhor. E ele já vai imprimindo aqui também o eletrocardiograma. Eu posso ir avaliando. Ai, pessoal, vocês não podem entrar perguntando por que você tá apaisando. Porque eu tô de férias, tá, pessoal? Por isso que eu tô vestido assim, tá? Claro que no consultório eu não vou trabalhar dessa maneira, né? Vou tá vestido de branco, eu gosto, tá? Logicamente, é que eu tô de férias, tá, pessoal? A gente vai falar assim, ah, doutor, vai vir trabalhar de bermuda? Não vem não, tá? Não vem trabalhar de bermuda, não. 5,9 km por hora, agora tá em 6, com 11% de inclinação. Nessa hora já começa a doer a canela. Nessa hora a perna já começa a pesar, é como se tivesse subido no morro. Estamos com 120 de batimento cardíaco. Temos que atingir 153, no caso dela, pra eu avaliar bem o coração. Então estamos chegando lá. Pela frequência cardíaca, parece que tá começando a querer cansar, hein? Vamos lá. Aqui já estamos em 90% do que eu preciso pra começar a avaliar o coração. Já estamos chegando na fase final do exame. Aí, agora a hora que você cansar, eu posso parar o exame e você me avisa. Mas vamos até o seu limite. A hora que você cansar, você me avisa que eu levo 15 segundos aqui pra dar o último registro, tá? Então você me avisa e mas mantenha andando ou correndo. Aqui no caso a maioria estaria correndo, já que estamos a 7,5 km por hora. Minha esposa tem 1,80, 1,79, então ela vai indo andando, mas a maioria já estaria correndo aqui. Mantenha aí, vou dar o último registro. Mantenha aí, vou dar o último registro. É, o exame aparentemente no esforço ele deu normal, não teve nenhuma alteração de eletro, que sugere isquemia, né? Incupimento das artérias do coração. Pressão arterial se elevou dentro do limite, foi até 14,5, 145. Mas esse período agora de recuperação, ele é tão importante quanto o período de esforço. Porque se ocorrerem alterações eletrocardiográficas no período de recuperação, a gente considera como se fosse alteração no período de esforço. Então esses 6 minutos agora de recuperação, essa leitura de eletro que a gente faz na recuperação, é tão importante quanto o período de esforço. Tudo bem aí, doutora? Deu para dar uma cansada aí? Errou? Então tá bom. O intuito é esse mesmo. Então é um paciente que ditou o limite, você viu, né? Ela correu bem, foi muito bem aqui. Com certeza depois pelos cálculos aqui vai dar bem acima do esperado para a idade. São quantos anos aí, doutora? 39. 39, ó. Tá com condicionamento físico de uma pessoa de 18, ó. Então, excelente. Até agora, 2 minutos de recuperação, a frequência cardíaca caiu dentro do que a gente espera realmente. Então, tá tudo tranquilo. A pressão arterial também, ela vai cair, né? Agora a gente só esperar mais esses 4 minutos de recuperação. 3 minutos e meio de recuperação, a frequência cardíaca já voltou praticamente ao basal e a pressão arterial já caiu para 12 por 7. Então, vocês estão vendo que a pressão arterial, ela se eleva durante o esforço. Então, às vezes a pessoa tá lá na academia e passa mal, aí eles vão lá logo, não espera nem 6, 10 minutos e vão aferir a pressão do paciente e vê que a pressão lá tá 18 por 8, por exemplo. O que sobe durante o esforço é a pressão arterial sistórica. E aí já desespera e acaba indo para o hospital. Não, lógico, passou mal, pode até aferir a pressão. Mas se considere uma pressão válida, pelo menos ali 6 minutos, 4 a 6 minutos pós-esforço. Porque senão, com certeza, a pressão vai estar mais elevada do que o normal. Ainda mais na academia, né? Vamos lá, mais um minuto e meio de exame. Não teve realmente nenhuma alteração. Frequência cardíaca já tá em 90 batimentos por minuto aqui. Agora, com 6 minutos, a gente dá o último registro e finaliza o exame. Tá bom, pessoal? Pra quem gostou do vídeo, então, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Clica no sininho pra receber todas as notificações. Aqui eu tô mostrando aqui como é a realização prática de um teste de ergométrico. Lembrando que o protocolo é adaptado pra cada tipo de paciente. Então, se o médico pediu pra você fazer, não fique com medo. Faça o teste de ergométrico. Procure um bom local, é lógico, pra realização. Que vai dar tudo certo. Você vai fazer a prevenção de doenças do coração. Você vai tá fazendo o exame de prevenção de infarto. Vou aqui fazer a última medida de pressão. Não esquece também, pessoal, de me seguir no Instagram. Meu Instagram é dr.iano Acabou de ver esse vídeo, deu o like, se inscreveu no canal. Vai lá no meu Instagram, dr.iano Então, eu vou ficando por aqui. Doutora, excelente. Coração tá 100%. Vou encerrando. Nos vemos em breve. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.